E foi bem rapidinho, o Vídeo Saúde já está de volta. Já está de volta, Patrícia. Olha, você sabia que a doença de Alzheimer é a mais comum entre os tipos de demências que afetam a população de idosos? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos sofrem de algum tipo de demência no Brasil. E cerca de 50% desses casos, essas demências são do tipo Alzheimer. Mas o problema é que os primeiros sintomas dessa doença muitas vezes são confundidos com o processo natural de envelhecimento. Mas hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas sobre o Alzheimer para garantir que os nossos idosos recebam todo o cuidado que merecem. E para isso a gente convidou aqui a geriatra, a doutora Sumika Morilin, que vai tirar essas dúvidas pra gente. Doutora Sumika, tudo bem? Seja bem-vindo ao Vídeo Saúde. Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Doutora, o que é o Alzheimer? Você poderia definir pra gente de uma maneira bem clara aqui no Vídeo Saúde, pra que as pessoas entendam o que seria essa doença? Claro. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, isto é, ela degenera o cérebro. E ela é causada por alguns mecanismos. O principal é a deposição de proteínas anormais dentro do neurônio e por isso os neurônios vão morrendo. Existem até regiões específicas no cérebro que a gente nota a morte dos neurônios e, portanto, a atrofia do cérebro. Então, as regiões de córtex, que nós chamamos, que a massa cinzenta, a parte mais superficial do cérebro, ela vai atrofiando. Nas regiões, principalmente laterais, aqui que nós chamamos de temporal, parietal, e também numa região mais interna do cérebro, que a gente chama de hipocampo, que é especialmente responsável pelo cérebro. Então, é uma doença que afeta o cérebro e o degenera. Legal. Doutora, quais são, assim, os sintomas que essa doença, na verdade, quais os males que essa doença pode causar? Essa doença, ela é muito traiçoeira, porque pode passar desapercebida, como você falou, como envelhecimento normal. Ela começa bem de leve, aos poucos, e o sinal principal é de que a pessoa começa a apresentar pequenos lapsos de memória. Então, esse é o sinal mais importante. Então, existem lapsos de memória que a gente pode considerar normais. Então, por exemplo, foi da cozinha para a sala, buscar alguma coisa na sala, não lembra, mas daqui a pouco relembra, isso ainda é normal. Mas, eventualmente, uma pessoa esquece compromissos, esquece objetos e não os acha mais, talvez possa ser um sinal de problema. E os fatores, né? Muita gente se pergunta o que pode causar um Alzheimer, né? Será que a gente pode, talvez, até evitar, mas a gente fica meio assim, sem saber, doutora, o que pode causar, na verdade, o Alzheimer, né? Será que, talvez, aí, a genética pode ser um desses fatores? Com certeza, a genética é um fator bastante importante, inclusive, se há histórico familiar de Alzheimer na família, a preocupação e a atenção deve redobrar, já que a chance aumenta de duas até três vezes mais o risco do familiar apresentar o Alzheimer, né? E a genética, então, é um item que a gente não consegue burlar, por assim dizer, né? Mas, muitas coisas a gente conhece hoje em dia que a gente pode tentar controlar esse poder da genética. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, sobre o aspecto circulatório do cérebro, que também está comprometido no Alzheimer. Então, tudo que melhora uma circulação sanguínea, que a gente conhece, que exercitar, comer de maneira saudável, podem contribuir para o Alzheimer. E um fator fundamental é exercitar o cérebro e é desde criança. Então, estudar, ter escolaridade, praticar bastante modalidades diferentes, além de estudo. Então, exercitar o cérebro é realmente muito importante como fator protetor. E, portanto, a gente já entendeu que os fatores causais são o inverso, né? Então, não estudar, ter um estilo de vida não saudável, fumar, beber, por exemplo, são maiores riscos para o Alzheimer. Com certeza, doutora. A gente sabe que essa é uma preocupação para quem tem os pais mais velhos, né? Ou quando os vovozinhos estão ficando ainda mais velhos, né? É um desespero que bate, assim, porque a gente sabe que muda totalmente a vida da família como um todo, né? E a produção preparou aqui para a gente um display com algumas peças para a gente tentar entender quais são os primeiros sinais dessa doença e de que maneira a gente pode ajudar aí essa parcela da população. Eu vou começar tirando aqui umas pecinhas e aí a senhora vai ajudando a gente, tudo bem? Ótimo. A gente está falando sobre a perda de memória, né? Que eu acho que é parecido com o que a senhora acabou de falar, né? O que que está esquecendo, né? Qual é a parte que está esquecendo? Pode falar sobre isso, por favor, um pouco mais? Claro. Vamos falar um pouco mais sobre a memória, que, aliás, é um dos pontos principais do Alzheimer. É até uma marca registrada. E realmente existem vários outros tipos de demência, mas a perda de memória, ela tem que estar presente no Alzheimer. E aí, nesse sentido, que perdas de memória, né? São as memórias de curto prazo que normalmente são as mais comprometidas. Então, uma informação que foi dada recentemente, um exemplo comum que a gente vivencia nos nossos consultórios, um filho fala, amanhã, pai, você tem consulta no geriatra. E a pessoa, então, esquece dessa informação. Ela jura que não foi avisado, por exemplo. Ao chegar em casa, guarda a chave num lugar que é incomum e depois não acha mais. Procura, procura e não acha. Outra situação comum, por exemplo, uma pessoa que toma medicamentos. A pessoa passa a esquecer de como toma os medicamentos, do horário, passa o horário, não lembra se tomou, se não tomou. Às vezes, até toma duas vezes. Então, a perda de memória é uma marca registrada. E quanto mais precoce o Alzheimer, a memória recente é mais comprometida. Mas, à medida que o Alzheimer vai avançando, pode comprometer a memória mais de longo prazo, até do passado. Então, a gente ouve falar muito sobre os idosos que têm uma memória excelente para o passado, mas não se lembram do presente. Então, possivelmente, são idosos com Alzheimer. Tá certo. Vamos continuar tirando aqui as peças. Agora, a gente vai falar sobre a dificuldade de aprendizar. Você estava falando aí dessa memória recente. Olha, eu, como mãe, também tenho alguns probleminhas, assim, de esquecer a chave. Eu já comecei a ficar preocupado aqui, Patrícia. Eu também, eu também. Falta de memória é o que me, assim, ocorre sempre, entendeu? Mas a dificuldade, a gente está brincando, né, para tornar essa tarde um pouco mais leve, mas a gente sabe que é uma situação difícil, principalmente quando a gente pensa nos mais velhos, né? E a dificuldade de aprendizado, mas isso também não é uma característica da idade, né? Não tem aquela história de que quanto mais jovem você é, quando você é bebezinho, você aprende muito mais rápido e depois, quando vai ficando mais velho, demora um pouco mais determinadas coisas para aprender? Quando isso é um alerta, né? É, isso é verdade. Realmente, o nosso cérebro, ele vai perdendo um pouco da sua plasticidade, da sua capacidade adaptativa ao longo dos anos. Então, de fato, a gente fica com maior dificuldade de aprendizado. Mas aqui vocês levantaram a Léber com um aspecto muito importante, né? O aprendizado também tem a ver não só com memória, então a memória é fundamental para que a gente fixe a informação e possa resgatá-la depois, mas também a gente precisa ter um, estar atento. Então, a atenção também é um componente importante do aprendizado. No caso do idoso com Alzheimer, o que predomina normalmente é realmente a incapacidade de fixar a informação. Para a gente, na verdade, talvez predomine a gente ter que estar atento para muitas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes, para o idoso também pode acontecer, mas, predominantemente, é a incapacidade de fixar a informação para que ela possa ser resgatada e associada a outras informações. Então, por enquanto, ainda são sintomas um pouco mais comuns, né? Eu acho que a partir de agora, começa a se intensificar alterações no comportamento, né? Quando a gente pensa que está muito bem, feliz e contente, de repente, o idoso começa a ficar raivoso, brigar por tudo. E isso é uma alteração muito diferente da normalidade. Aí começa a ficar mais preocupante, né? Verdade. E essas alterações de comportamento mais para o lado agressivo são bastante notáveis, geram preocupação. Realmente, a gente consegue tomar atitudes mais rápido até. Mas talvez não sejam até os sintomas mais comuns. Por exemplo, o sintoma de mudança comportamental mais comum do Alzheimer é a apatia. Então, ao contrário, a pessoa fica desinteressada, ela não quer mais interagir tanto quanto antes, então ela fica quieta. Muitas vezes é confundida com depressão e até muitas vezes é realmente associada à depressão, mas existe o movimento contrário também. Então, as alterações comportamentais têm um espectro grande entre a gente imaginar, então, o apático e até o agitado. Muitas vezes, o agitado demais, até nem é tão típico do Alzheimer, pode até caracterizar outros tipos de demências, como demência de Levy ou frontotemporal, que são outras demências, né? Mas também está presente no Alzheimer. Entendi. Enquanto eu vou tirando mais uma peça, a senhora poderia ir falando a partir de que idade, mais ou menos, podem começar a aparecer esses tipos de sintomas? Agora, a gente tirou aqui a pecinha da insônia. Tá. Sobre a idade do início do Alzheimer, é muito improvável que abaixo dos 45 anos uma pessoa tenha demência, de qualquer tipo, né? A partir dos 45 anos começa a existir algum risco, mas é muito baixo. Para você ter uma ideia, a partir dos 60 anos, a cada mil pessoas acompanhadas durante um ano, duas podem apresentar o início de sintomas de demência. Ao passo que, por volta dos 85, essa chance aumenta para 36 pessoas podem começar a apresentar isso. Então, a idade, realmente, quanto mais avançada, mais provável acontecer, e quanto mais jovem, menos provável. Mas o mais comum é que a gente pode ter maior chance ali por volta dos 60, 70, e aumentando assim progressivamente. Quanto mais cedo acontece, mais grave, normalmente. Então, são Alzheimer com forte componente familiar. Então, realmente, isso alerta, inclusive, toda a família, para que se cuide também pela forte hereditariedade. Aí a gente não falou da insônia, a gente já vai tirando uma segunda peça, mas de que maneira poderia ser revelada a insônia? A insônia, sim, insônia é um sintoma importante, né? Então, a gente chama de alteração de ciclo, sono, vigília, né? Isso quer dizer, às vezes, até dorme de dia e não dorme à noite. Um sintoma comum é que a pessoa levante, perambule, arrume gavetas, vá para a cozinha, queira mexer nas coisas. Então, às vezes, é uma perda de percepção da clareza do ciclo do dia, né? E, às vezes, também tem a ver com ter dormido de dia. Então, isso predispõe à insônia à noite. Tem vezes que só o fato do idoso ser estimulado a seguir os horários, como não dormir de dia, e ter as luzes desligadas, ter uma rotina de sono estabelecida pode ajudar. Eventualmente, precisa até de medicamento, porque isso é um problema até estrutural cerebral, então, em relação a danos relacionados à região que controlam o ciclo circadiano do indivíduo, né? Então, isso é importante da gente saber. Legal, doutora. A gente já está quase terminando o nosso quebra-cabeça. Eu vou tirar aqui a nossa penúltima peça aqui do quebra-cabeça, que é a desorientação temporal e espacial. A que isso se deve, né? Isso provavelmente é um sintoma mais avançado da doença, né? Verdade. Em fases aí moderadas, a gente poderia dizer, esse sintoma é frequente. E a pessoa, por exemplo, desorientação temporal, é a pessoa não saber que ano nós estamos, que mês nós estamos, que horas, mais ou menos, do dia. Então, às vezes a pessoa fala, eu não olho mais a folhinha do calendário, então eu perco a noção. Mas esse definitivamente não é um sintoma relacionado ao empedecimento. Com certeza a gente tem alguma doença por baixo, Alzheimer é muito frequente. Espaço é a mesma coisa, né? Então, a pessoa se perder em lugares pouco usuais, ou até comuns, a pessoa sai, se perde e não consegue achar o caminho. Então, esse, por exemplo, é uma desorientação espacial. Muito legal. Inclusive, Patrícia, a gente tem aqui na nossa gravadora Novo Tempo, o Arautos do Rei, fez uma música há dois anos atrás, se não me engano, um clipe lindíssimo, que é a música Chora, que ela trata desse assunto do Alzheimer, inclusive, a senhora estava falando aí, doutora Sumika, a respeito dessa desorientação, não saber onde está, se perder, sai de casa e não consegue voltar. Tem uma cena do clipe que é emblemática, onde a personagem ali, ela não consegue voltar para casa, porque ela não sabe nem onde ela está. Então, realmente, é uma doença muito invasiva, é destruidora, e com certeza o Vida Saúde traz todos esses assuntos hoje para você entender um pouco mais dessa doença, e como você consegue lidar, e até mesmo prevenir, você evitar ter um Alzheimer no futuro. E a última peça do nosso quebra-cabeça, são problemas de discernimento e julgamento. Como que seria esse processo aí no Alzheimer, doutora? É isso, discernir e julgar é um ato muito complexo da nossa psique, isso envolve não só a capacidade cognitiva, o raciocínio, mas a carga emocional, o ambiente, então realmente é um processo muito complexo que uma pessoa deve tomar. Mas, de qualquer maneira, um idoso que está comprometido, que tem seu cérebro comprometido com uma doença neurodegenerativa, nem sempre consegue juntar as informações para que tome decisões saudáveis, decisões acertadas. Então, um exemplo que eu posso te dar, por exemplo, idosos que acabam não conseguindo controlar as finanças adequadamente, então acaba perdendo data de pagamento, erra pagamento, às vezes para mais ou para menos, então isso também inclui uma capacidade de executar funções que se perdem ao longo do tempo, então é muito triste, mas eventualmente a gente precisa protegê-los, tomando para nós essas funções para que ele não seja alisado, então perceber essas questões é importante. Então, outro exemplo que eu te dou é a decisão que às vezes o idoso toma sobre se cuidar sozinho, não, não quero a ajuda de ninguém, não quero ninguém em casa, e eventualmente ele não está se cuidando bem, está emagrecendo porque não consegue comer, não está tão limpo, higienizado como costumava ser, então às vezes a pessoa não consegue ter uma clareza sobre o seu raciocínio, sobre sua vida, então é realmente necessário um cuidado adicional para essas pessoas. Com certeza, doutora. É muito bom a gente saber alguns sinais, entender o que está acontecendo com esse idoso que está dentro de casa, ou que está próximo da gente, mas a pergunta que a gente quer fazer é, o Alzheimer tem cura? E se ele tem cura, ele tem tratamento, qual seria o tipo de tratamento adequado para essa doença? Olha, infelizmente a gente não tem cura, existem diversos tratamentos que foram pesquisados, um deles inclusive é uma vacina que procura diminuir a deposição da proteína dentro dos neurônios, isso pareceria que é uma cura, mas afinal os resultados sobre a memória, a capacidade cerebral do indivíduo não foram assim tão brilhantes, então ainda estão em pesquisa, algumas em fase final, outras em fase intermediária. Então infelizmente cura a gente não tem, mas é muito importante diagnosticar corretamente, então para isso perguntar ao médico, existem exames cerebrais muito acurados hoje em dia, que além de olhar o aspecto anatômico, eles podem olhar como o cérebro está metabolizando a glicose, como está a circulação sanguínea do cérebro, existem exames de coleta de líquor, que é o líquido da espinha, então realmente dá para diagnosticar bem. Existe controle da doença, existem medicamentos que são voltados especificamente para o Alzheimer, que conseguem dar uma estabilizada na perda de memória, às vezes até um pouquinho de ganho, mas os efeitos ainda são bastante discretos, não são efeitos muito potentes. O que a gente sabe também é que um bom estilo de vida, na verdade, é bastante adequado para o tratamento, mais do que o tratamento até para a prevenção do Alzheimer. Então um estilo de vida adequado tem um poder preventivo bastante interessante. Legal doutor, infelizmente, a gente conhece a senhora falando que não tem cura, mas a gente sabe como prevenir. E o melhor também, como que a gente pode lidar, doutora, quem tem um idoso em casa, em uma situação que está com Alzheimer, como que a gente pode, ou a família que se encontra nessa situação, como de repente lidar com essa situação dentro de casa, como prevenir talvez alguns acidentes que possam ocorrer devido ao Alzheimer, como lidar dentro de casa para que haja um convívio saudável e que seja, na verdade, pelo menos amenizar a situação de quem tem o Alzheimer, né? Com certeza. Essa, com certeza, é uma pergunta fundamental. Primeiro de tudo, muita paciência, porque o idoso com Alzheimer vai repetir muitas perguntas, vai repetir histórias, e ao familiar, você pode até avisar com carinho que você conhece essa história, mas não cobre que ele se lembre que já contou. Então, um aspecto muito importante é que você tenha paciência de ouvir reiteradas vezes perguntas e histórias, e é bom que você aceite como novidade, possa entrar na história e dizer, ah, você me contou, mas que bom que você me contou um aspecto novo e ter paciência com isso. Então, a cobrança para que o idoso aprenda, decore, é lógico que a gente deve insistir um pouquinho para testar a capacidade, mas nunca ultrapassar o limite do bem-estar, de ser uma cobrança que pese a eles. A outra coisa é que, por algum tempo, é possível algumas autonomias. Então, por exemplo, tomar banho, andar pela rua, coisas que a gente percebe que o idoso faz bem, a gente acompanha e os permite serem livres. À medida que forem aparecendo claramente que ele não está conseguindo executar bem, fique de olho e acompanhe muito de perto e talvez ele esteja precisando já da sua ajuda nesse aspecto. E muito carinho em todo o processo. Muito obrigado, desculpe lhe atrapalhar, e muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Víde Saúde. Foi essencial as suas explanações, suas explicações, para a gente entender um pouco mais como prevenir, como lidar e como conviver com quem tem um tipo de doença, um tipo de Alzheimer. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente e volte mais vezes, viu? Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito bom. E a gente vai dando continuidade por aqui. No próximo bloco, você vai saber quais são as características de uma pessoa neurótica. Tem como mudar esse comportamento? Assunto que vamos ver e acompanhar agora, depois do intervalo, no Claramente. E ainda, o que que tem? Receita, muita receita boa. Daqui a pouquinho, um sanduíche proteico. Eu nem almocei hoje, viu Patrícia? Então, vai ser legal para mim e para você que está de casa também aprender e anotar essa receita. Daqui a pouquinho, a gente já volta. Tchau, tchau. 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 Obrigado.